Pela estrada vou rodando e cantando esta canção Vou luzindo a boiada, vou rompendo de caminhar Mas comigo fica sempre, machucando o coração A saudade do berrante ecoando pelo sertão Adeus minha luna, pai, adeus, adeus, seu avassão Adeus tempo que passou, adeus, adeus, peira do chão Adeus minha peronada, adeus, adeus, seu passado O expresso goiadeiro eu, sozinho levo meu gato Pela estrada vou rodando e cantando esta canção Vou luzindo a boiada, vou rompendo de caminhar Mas comigo fica sempre, machucando o coração A saudade do berrante ecoando pelo sertão Adeus minha luna, pai, adeus, adeus, seu avassão Adeus tempo que passou, adeus, adeus, coira do chão Adeus minha peronada, adeus, adeus, seu avassão No expresso goiadeiro eu, sozinho levo meu gato Adeus minha peronada, adeus, seu avassão Adeus minha peronada, adeus, seu avassão